Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Seguinte galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando muito item grátis pra vocês. Tem umas antigas aqui que eu acho que se você não pegou, vai dar pra você estar pegando ainda, beleza? Então deixa o like, se inscreve que vai estar ajudando bastante o canal. Primeiro aqui é esse item aqui, mano, é um passarinho, um brilho pra lá que vai ser um item que vai estar substituindo a sua cabeça, beleza? Tem esse item aqui, ó, Doe Day Spirit, beleza? Joy, é, eu falei doi, sei lá, beleza? Tem esse aqui, mano, que é um long neck, isso aqui vai ser basicamente, você vai ficar com pescoção e sua cabeça vai estar ficando lá em cima, beleza? E aqui agora são muitos itens, beleza, mano? É muitos mesmo. Não vou estar deixando o link de um em um na descrição, porque senão a descrição vai ficar muito grande. Mas vou deixar esse link que vai estar sendo mostrando todos aqui. Aí você vai em um em um e vai estar pegando. Olha o tanto de cabeça de abóbora, mano. Tem muito, fora que tem uns aqui embaixo, como eu falei no correio do vídeo, que tem alguns antigos que caso você não pegou, pegue, hein? E também tem esses corpinhos, beleza? E também tem várias faces de monstro aqui, cara, véi. Tem muita face mesmo, cara, muita face. Fora que, véi, vai estar a quantia de itens vai estar na thumb, porque eu não sei quantos itens que vai estar tendo só nesse vídeo, beleza? Mas comentem, deixa o like, escreve, algum desses vídeos que estão aparecendo na tela e tchau! Tchau! Tchau!